E aí eu vou pra resposta, que fim da pandemia? Quando que a gente vai ter o fim da pandemia na estratégia que a gente segue agora? Não tem fim, o que a gente tá fazendo agora não termina, não resolve a Covid aqui no Brasil, a gente vai ter outros países que tão vacinando rápido e fechados lá fora, reabrindo, Estados Unidos tá ensaiando ter dia de ação de graças com as pessoas se reunindo no final de 2021, e o Brasil vai continuar com os casos explodindo aqui e fronteira fechada pra gente por uns bons anos, se a gente continuar a estratégia que a gente tá agora, por uns bons anos, não é um ano, se a gente continuar vacinando pouco e contendo pouco vírus. Porque vamos pra estratégia principal de vacinação, que é o que o Brasil tá apostando agora pra dar alguma resposta pública pros casos que tão acontecendo, que não é a resposta nesse momento. Imagina que a Covid é um incêndio, você tá no seu prédio, no seu apartamento, e tá pegando fogo no prédio. Lockdown, local, é como você fechar a sua janela, é como você fechar a sua porta, você pode até impedir o fogo de entrar nesse momento, mas assim que você abrir de novo, se a coisa tá descontrolada no prédio, o fogo entra, e entra e vai embora. Então, ou você faz o lockdown no prédio todo, e abafa, e mantém tudo fechado, tempo suficiente pro fogo diminuir e parar de queimar tanta coisa, ou assim que você abrir a sua janela e a sua porta de novo, as chamas voltam a entrar, e as coisas voltam a queimar. A Araraquara, quando abrir, vai ter que lidar com pessoas chegando com Covid, e pode ter um problema de novo, porque não adianta ela fechar sozinha pra resolver o problema, ela minimiza ali, mas ela não resolve. A vacina, ela tem um outro papel, a vacina é como se fosse uma tinta retardante de chamas, é como se você pegasse as coisas que podem pegar fogo, e pintasse elas com uma tinta que não deixa pegar fogo ali, que bloqueia, que segura o fogo, tá? É um retardante de chamas. Então eu fecho as janelas, e sigo pintando as coisas dentro de casa pra elas não queimarem. Se eu não fechar a janela, se eu deixar o fogo queimando, enquanto eu pinto algumas coisas, enquanto eu vacino algumas pessoas, elas vão pegar Covid. Se eu não fecho a janela e o fogo tá aqui dentro, forte, apesar de passar esse retardante de chamas nas pessoas, elas ainda podem pegar Covid e podem pegar fogo. Só o retardante não resolve. Você tem que fazer as duas coisas juntas. fechar pra diminuir o fogo, fazer um lockdown, fazer o fechamento pra abafar essa transmissão de casos, e isso tem que ser coordenado, e aproveitar enquanto isso tá fechado pra seguir pintando tudo que você puder pra apagar as chamas. Sem as duas coisas juntas, você não segura esse fogo. E isso vale pra Covid também. Tem um outro estudo, deixo pra vocês na descrição, no Reino Unido, acompanhando se vacinas com a eficácia que eles têm, que a mesma eficácia que a gente tem aqui no Brasil, de 50%, 60%, são o suficiente pra impedir o vírus. Não são. Só essas vacinas, mesmo se grandissíssima parte da população for vacinada, não impedem a transmissão do vírus. O que você tende a ver se você só seguir vacinando e não fizer fechamento? Você vai protegendo as pessoas, você vai imunizando elas, o risco delas de contraírem Covid e morrerem diminui, mas não vai a zero. Elas ainda podem pegar e transmitir o vírus, e algumas ainda podem pegar, ter complicações e morrer. E se você não controla os casos ao redor, as chances delas pegarem é ainda maior. E aí com o tempo vai acontecendo o quê? Porque você vai tendo um aumento de casos, me perdi aqui por causa da bateria da câmera, você vai tendo um aumento de casos e um aumento de vacinação. A hora que você vacinou todo mundo que é vulnerável, que o Brasil deve atingir aí até o fim do ano, todo mundo que tem uma suscetibilidade maior à Covid, que pode morrer de Covid mais fácil, quando você vacinar todo mundo, chega um ponto em que os vulneráveis são os vacinados. Todo mundo vulnerável já foi vacinado, ou a grande maioria. Então você começa a ver mais mortes entre os vacinados, inclusive, do que entre as pessoas que não foram vacinadas, porque você cobriu todo mundo que é vulnerável. Então a gente vai ter um período mais pra frente, e outros países vão ter, em que começa a morrer muito vacinado. Isso é só um sinal de que todo mundo foi vacinado, ou principalmente as pessoas que têm mais chances de morrer foram vacinadas. Mas mesmo assim isso é sinal de que o vírus continua circulando entre essas pessoas. Então no ritmo que a gente vai, se a gente não controlar o vírus, o que a gente vai ter? Primeiro que a gente está vacinando devagar e dando chance de aparecer um vírus resistente até o ano que vem. O Brasil já tem a P1 aqui, que é mais transmissível e tem resistência parcial à imunidade. Descobriram em Sorocaba hoje um vírus que tem algumas outras mutações que também têm resistência à imunidade. Já descobriram, como eu falei em live anterior, uma outra variante que também tem essas mutações e por aí vai. Se a gente vacina devagar e deixa o vírus circulando, a gente vai combinar as duas coisas. O vírus circulando entre os vulneráveis, apesar de vacinados, porque nem todo mundo está imune, nem todo mundo está protegido. 50% de eficácia quer dizer que tem um grupo aí que não desenvolve imunidade. 60% também, 70% também. E o vírus vai circular dentro dessas pessoas com uma imunidade parcial, com chance dele desenvolver resistência e voltar a gerar casos. Então o que a gente está fazendo aqui de não controlar o vírus é dar chances dele continuar circulando por bastante tempo. E não ir embora. Aí você fala, tá, mas em pandemias passadas, como é que uma doença foi embora? Como é que o vírus de 1918 foi embora quando a gente teve a gripe espanhola, ou a gripe de 18? Ele não foi. Isso aqui é, primeiro, antes de tudo, o vírus de 1918 ainda circula hoje, tá? O que acontece é que quando ele entrou em 1918, ele matou de 2% a 7% da população mundial, basicamente os mais vulneráveis. Foram até 100 milhões de pessoas em uma época que a humanidade tinha por volta de um bilhão e meio de pessoas aqui. E continua circulando até hoje. Continua gerando casos até hoje. A gente sabe disso porque já foram em corpos congelados, desenterraram o pulmão de Inuit, que morreu com o vírus. Teve povos Inuit que foram praticamente extintos com gripe no Alasca, nos Estados Unidos. Tiraram o vírus de lá de dentro, sequenciaram e descobriram que o genoma do vírus de 18 é o mesmo do H1N1 que circula até hoje. Ele adquiriu mutações, gerou variantes, mas é o mesmo vírus. Ele não foi embora. Ele continua aqui. E isso aqui é o que acontece no curto prazo com o vírus, tá? Isso aqui é a gripe de 18. Eu tô usando aqui um gráfico de mortes em excesso em uma cidade, que é a cidade de Michigan, nos Estados Unidos. Tirei dessa reportagem do The Conversation, que pra quem manja de inglês vale muito a pena, em que eles discutem o que acontece quando a população se cansa do combate à Covid, pra gente entender um pouquinho o que aconteceu na gripe de 18. Bom, isso aqui são os casos no ano de 1918. Eles tiveram a primeira onda. E depois tiveram, no ano de 2019, uma segunda onda muito mais forte. Isso aqui são as mortes em excesso, porque na época não tinha teste pro vírus. Você só tinha como ver quantas pessoas morreram a mais. Mais ou menos, como em alguns lugares agora, como a Rússia e o México que eu tava falando pra vocês. Pelo menos pra você ter uma estimativa mais real das mortes. E um pouco do Brasil também. Nosso índice aqui tá em 40% de morte em excesso, diferente dos números oficiais, como é o caso do México. E você tem esse segundo pico de casos aqui no ano de 2019. Com esse segundo pico, as pessoas entenderam que era um problema sério, que era uma doença contagiosa, respiratória, passaram a fazer mais distanciamento e usar máscara. Quer dizer, quando eu falo que a gente voltou pro século XVIII, é porque a gente voltou antes disso aqui. Antes de 1918, quando a gente não recomenda pras pessoas usarem máscara e fazer distanciamento. Quando a gente não usa máscara e promove aglomeração, isso aqui é pré-gripe espanhola. Esse conceito de saúde de quem promove isso. É regredir desse nível o conhecimento científico. Mas aí eles passaram por volta de um ano seguindo distanciamento, máscara e por aí vai. Chega uma hora que todo mundo cansa. Chega uma hora que tá todo mundo de saco cheio da pandemia. Chega uma hora em que as pessoas querem ir pra rua, que as pessoas querem se encontrar numa época em que eles não tinham vacinas. O que que aconteceu quando as pessoas voltaram a se aglomerar e deixaram de usar máscara e fazer distanciamento? Eles tiveram uma outra onda, dois anos depois, pior do que as primeiras. Dentro do nosso cronograma, isso aqui seria 2020, isso aqui seria 2021 agora, isso aqui seria 2022. Mais pra frente. Essa é a história que a gente tem pra seguir. De um vírus que entra, causa uma pandemia e não vai embora. Quando a gente baixa a guarda, ele ainda tá presente, ele ainda tá disponível pra circular. E aqui no Brasil, sem fazer o combate ativo, sem falar pras pessoas usarem máscara, sem fazer o que o exército tá fazendo, a gente tá garantindo que o vírus vai continuar circulando aqui por alguns anos, dessa mesma forma. Apesar das vacinas. Porque as vacinas sozinhas não fazem o trabalho de segurar o vírus. Eu preciso das medidas de distanciamento social, de fechamento, de máscara, pra de fato segurar a transmissão do vírus abaixo do que ele precisa pra crescer. Se a gente não faz isso, a gente tá garantindo que vai ignorar 100 anos de conhecimento científico e epidemiológico e vai seguindo o que a gente tá fazendo agora. Então, da maneira como o Brasil tá seguindo aqui, que eu vou ler mais um trechinho do relatório da Faculdade de Saúde Pública, da maneira como o Brasil vai até aqui, eles falam que assim, A imunização por meio da vacina é urgente e imprescindível, mas a catástrofe sanitária só poderá ser mitigada por meio da efetiva coordenação de uma resposta nacional. Essa resposta deve priorizar, além da vacina, outros elementos também urgentes, como a comunicação de risco eficiente, o combate à propaganda contra a saúde pública, contra ministros falando, para a gente sair, aliás, contra, com ministros falando, contra as recomendações de saúde pública, como a gente tem. Como a comunicação de risco e morte combate à propaganda contra a saúde pública, a vigilância em saúde, teste, a gente ainda tem alguns bilhões estragando, e atenção primária e outras medidas de contenção da propagação do vírus, inclusive lockdown, quando necessário. Eu não sei vocês, eu acho que eu tô num momento, eu acho que o Brasil tá num momento em que isso é mais necessário até aqui. No entanto, medidas restritivas, quando não acompanhadas de medidas de proteção social, comprometem sua própria eficiência e atingem de forma desproporcional as populações vulneráveis. Ou seja, além disso tudo, a gente tinha que estar pensando em auxílio emergencial maior, e por mais tempo do que a gente tem aqui, sem isso, a gente não sai desse buraco. Não sai. Não adianta vacinar só. Tem que vacinar e tem que tomar essas medidas e tem que fazer distanciamento. É isso. Outra coisa que a gente tinha que fazer, distribuir máscaras de proteção mais eficientes, como as PFF2. Pra quem falou antes que PFF2 é cara, inacessível, elas são mais caras sim, não necessariamente são descartáveis, existem máscaras PFF2 que são de 2 a 5 reais cada, e ela pode ser reutilizada se você usar bem. Então você pode, por exemplo, comprar 5 máscaras, uma pra cada dia da semana, ou duas pra cada dia da semana, cada uma a 2 a 5 reais. Então, 40 reais por mês ou algo assim, e aí você usa na segunda-feira, e só na próxima segunda, e só na outra segunda, e só na outra segunda. E algumas vezes a máscara segue tão eficiente quanto. Eu tenho duas PFF2 aqui, que são as que eu uso pra sair, que eu alterno, porque eu não saio mais do que dois dias seguidos, que dão super conta da coisa, e que eu paguei 8 reais ou 10 reais em cada uma, e dá pra usar por bastante tempo. Pra quem quiser saber o que são essas máscaras, por que elas provêm mais proteção, o que tem que ser feito, e por que o governo deveria estar distribuindo esse tipo de máscara pra profissionais de saúde, e para as pessoas que são obrigadas a circular, que não podem ficar em casa. Eu vou deixar dois vídeos, e vou passar aqui em cima a chamadinha, tanto o vídeo do Observatório Covid, com o Vitor Mori falando sobre máscaras, uso e proteção, e o que é necessário, como ele utiliza, se você não quer a linguagem do Vitor, se você não quer saber do Observatório Covid.